Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Oi, meu Deus, meu girafo morreu Hoje estamos aqui no Dinossauro World Mobile Só pra dizer que, né, eu criei uma aliança no Jurassic World Alive Que é equipe dos BR, não sei que nome esquisito é esse que vem na minha mente Mas eu criei lá Se vocês quiserem dar uma passada lá, tem, tem lá que talvez, né É, vai ser legal E boto aqui com a minha mana e não sei Oi Oi, isso é tudo bem Meu Deus, meu garoto Mas hoje a gente tá aqui pra sobreviver também de Girafa Titã Caradinho, será que ele vai conseguir? Que é esse Dinossauro aqui, claro que eu vou conseguir Ele é um dos mais fortes do jogo Acho que ele só perde pra sarcosucos Só um tapinha do girafa, imagina O carne passando e só um tapinha Não, não é só um tapa do girafa que leva o carne não Ah tá A minha filha é preguiçosa Os caras, velho, eu dou uma corridinha e ele já sai correndo Eu tô tentando botar minha cara pra lavar a louça e ela não lava Oi gente, olha lá, olha lá Eu dou uma corridinha, se quer E os caras saem correndo Ó, começaram a me ameaçar lá Nossa Nossa, que ousados Deixa só eles virem pra cima e eu dou um Pô, chulepo na cara deles É só uma Não, mas não é só uma que eles caem não Ó os peixes, eu vou matar esses peixes Virei pescador agora De imortal Ah, ele falou de imortal Matei, ah, sai Abrei o chat Um tipo de velo aqui, matei Ah, o que que é? Tartarilha Não sei Vai pra cima, ele falou O time, o time imortal O time imortal não dá valor pros aquáticos Ah Beleza Quem é a time imortal? O dono do jogo Ah É porque ela não joga, gente Ela não joga Não joga Esse caixa aí tá pensando que eu vou Toma Que isso, velo Sai daqui Ah, esqueci que o cão Que o girafa tinha tambura A menina espirrou perto da irmã dela Se tu tiver com o Mocona Não vai passar pro coitado Tá louca Que bobo ali Eu vou socar, Léo Tá de noite No quarto Olha o velo ali trolando A porta tá meio que aberta, né? Hum Aí tu olha lá pra dentro Tu só vê uma sombrinha passando Eu me cago todo Eu não vou ter nem reação Cai dura, pá no chão, pronto Minha vida acabou ali Meu Deus O ruim do girafa titã Ele não é tão lento E ele demora pra subir Eu buguei o girafa Meu Deus Que foi? Ele xingou No chat Sim Meu Não abre o chat Estou te proibindo de Ó, gente Denuncia esse cara, ó Esse Word Eu não sei o que Ah, não, cara Você vai vir Não pode Ainda no Roblox Tem criança Já que o Roblox Tá virando um jogo Mais de 16 anos Mais de 18 18, né? Mano, eu vou denunciar esse cara Papai Meu Deus O cara xingou O que ele xingou? Ah, é Corro Eu imaginava que ele tinha falado outra coisa E também, filho Ó, ó Um Kedzo ali É um Kedzo aqui, velho Kedzo Quasus Mano, ele não falou mais no chat Ainda bem Será que ele quitou do jogo? Sei lá O nome dele era o World Não sei o que Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que ele não saiu não Tudo bom? Aham É, acho que ele saiu Acho que ele saiu sim Ó, tem um mapa O que é isso? O cara morreu ali no chão? Tá me mordendo O cara morreu? Ele me mordeu Tu viu, Ilza? Uhum Esse palhaço Ele me mordeu Mete o chutinho assim Ah, que ele morre Eu não tive reação, cara Eu só vi Ele me mordeu Eu não tive reação Ou, o que é isso? Um mapa? Pula aí Meu Deus, eles estão se ameaçando, velho Ele tá tipo assim Vou no meio da treta Eu vou no meio da treta Tu vai vir, tu vai vir Eu sou brava, vem Fui no meio da treta Sai daqui Toma Matei Ih, rapaz, eu matei o Karcher Mano, um girafa Ele é tão forte Que eu acho que ele consegue derrotar um Rex Ó, um bebê Ah, desculpa, filhote Eu matei seu pai Desculpa Tadinho da criança, canal Ô, meu Deus Eu matei o pai dele E o killer de Daddy of the Kids? Meu Deus Ele não sabe nem falar inglês Não sei nem o japonês Imagina Não, o japonês é a pior língua que existe Doido, pelo amor de Deus Ó, tem um Rex ali Ah, não Ele vai vir pra cima de novo Ô, que isso? Meu Deus Ah, amigo Tá bom, ele disse, amigo Vou mandar uma carinha aqui É que bonitinho Ui, a menina tá com a roupa da freira Mano, tem um Rex aqui Tem um Rex aqui, ó E a Rexona, tudo bom Ai Vou pular aqui e ver se o Rex Ainda tem um bicho dentro do teu pescoço Será que o Rex vai... Esmaguei o bicho É cinza É cinza? Será que o Rex vai ser amigo? O Rex, amizade, amizade, sem treta Ele tá com medo É que ele dá... Ah, amizade, amizade, beleza É que geralmente a galera tem medo de atacar girafa Mas quando tem muito carnívoro eles atacam É... Eles são um brabão É, quando... Eles acham que todos os girafas são... É... Como é que é? Mais fortes que eles? Não, é... Agressivos Kids Kids É abusos Ele fala que os girafas são abusos Bem, bem que isso é verdade, né Todos os girafas... Eu consigo caçar um Rex, então posso te... Te proteger Ok Meu Deus, eu tinha matado o pai da Gabriela, coitada Agora eu consigo matar dois carros Se eles não atacarem, eu consigo matar... Quem está vindo atrás do bebê? Não Eu não vou deixar Protege, cara Toma Mata Toma Mata o bicho feio, quer matar a criança de Deus Ele queria matar... Um bebê You are the killer of my kids Ó, eu vou ficar aqui com ele Sleep Vou deitar aqui com ele Sou fioide Sou girafia, amiguinho Ó Aqui ele dá as pletas, cara Ah não, ele tá vindo Ele tá vindo Daspleto Vem cá Sobe aqui Eu não gosto desse Daspleto, velho Eles são folgados, sabe? Eles ficam atacando todo mundo Ele consegue... Os Daspletos conseguem matar um Zugi Zugi E o Zugi O Zugi é maior que ele e é mais forte Ele consegue matar o Zugi DJ Tio, se o Zugi não atacar de primeira e ele der dois hits logo no Zugi Ele mata o Zugi Ó, defenda os filhotes Ah, matou Beleza, beleza Matou o... Tão falha Vou comer aqui minha comida Sendo que a minha fome tá cheia E não sei porque que a água não tá cheia Ó, o CityPath 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 bem pequenininho Os pequenos não tem como eu ver Ahn... Ahn... Negócio dele de tão alto que eu sono Não dá pra me ver Eles tão falando ali embaixo A comida tá de boa, né? A comida agora a água também tá Beleza Ai, falando Você tá saindo aqui Mano, eu só vou denunciar Se eu ver aquele cara de novo Se eu te engano de novo Se eu te engano alguém de novo Vou denunciar Eu vou ficar zingado É porque os caras não têm muita paciência pra girafa titã, tá? É que eles têm raiva do girafa Que eles são... Bonitos E fortes E gatos Eles ficam chamando de abusos Mas também é porque os caras que morrem Eles ficam pegando girafa só pra matar quem matou ele Mas beleza E gente, esse foi o vídeo Não se esqueçam de entrar na minha aliança Nova aliança Que é... Equipe... Ahn... Né? BR Dos BR E foi esse que a gente falou Até mais Fui!